Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como mudar o tema, a interface do Creeper, deixando a aparência mais clara ou mais escura. Estou utilizando aqui o tema Dark, o tema Dark é mais escuro e não força a vista. Vamos lá, barra de menu, configurações, temas, o tema ativado é o Blizzard Dark, eu vou mudar aqui para Blizzard Light, o Light ele é mais leve. E agora eu tenho uma aparência mais clara, esse tema força muito a vista se você ficar, por exemplo, o dia todo em frente ao computador, a sua vista vai ficar muito cansada. Eu vou mudar para um outro tema, barra de menu, configurações, temas, e vou mudar para Crita Dark. E agora eu tenho um Dark com uma tonalidade preto, puxando mais para o cinza, ou seja, uma aparência mais suave. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.